Sensei! Kugisaki! Cala a boca, cara. Tá quente demais pra ter paciência pra te aturar, hein? O Fushiguro tá sendo paquerado! Fushigurinho! Quem é essa mulher? Fala logo! Eu tô me sentindo traída! Achei que a gente tinha algo importante! Já esqueceu daquela noite? Eu não acreditei, eu acreditei! Eu não acreditei, eu acreditei! Fica comigo, por favor! Poderiam não tocá-lo tão casualmente? Seus destruidores de família! Então tirem as suas patas de cima dele, porque agora ele tem treino de violino comigo. Megumi, vamos pra casa. É hoje que você vai dominar Brilha Brilha Estrelinha.